Alô nação rubro-negra, alô maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Flá e toca música, é gol do Mengão! Vou voltar de caixa, ó. É moçada, a noite então! Vai acabar o palmito cantando lá. E aí é o palmito! É que tu vai cantar na pérsula, Palmito, Palmito! Chegamos! Opa, segura ela 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 Opa, segura ela